Ongar 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 Vida com turbulência, percebendo foi paciência Para problemas que eu já tive que me fizeram Fique a pé ou foi preciso passar tempo Para que o tempo me mostrasse que não é para sempre Para estudar de ficar melhor Não sei que a vida passe, I'ma be alright Funciona 24 horas, vou estar aqui, é o night Qualquer dia eu volto a casa, mama, please don't cry Agora estou-me a levantar para ver se há o ur que cai Pode parar o destino, I'm ready Que o que eu faço vem do divino, é tudo love Em código, se soubesse o pin do G my G bro Can you see que fica easy pra ti? Tens tudo De mim tipo é nosso, esconde aquilo que eu sinto E da minha voz é que o que eu digo vindo que eu vivo e que eu convivo Não é composta, então se pensais que me conheces Vai esquecer, se eu mando auto, tô nadar já numa wave Que tanto cura como afoga barato por ir Ongar 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 ambura Ongar 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 I'm good Estou sem tempo para vocês, se ele não para, então há magueira Pego de um lado e ganho do outro ar, um cabra like to be O metra tem proteína e ai, eu estou tipo oi Queria dinharca que eu seria, mas ficaram acanho Porque a vida passou e com a mesma mudei Espero que seja para melhor, mas só que o tempo direi Foi tanta coisa que eu já fiz, bati com o carma e lidei Hoje eu só quero ficar tranquilo, estabilizar ao meio brain Atividade pode impedir, agora calma, não tem Mano, eu sei que vai dar certo Cause é por ironga, onga, onga, yeah Onga, 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 yeah Onga, 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 yeah Onga, amgura, sué, não é por ironga, onga, onga, yeah Onga, 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 yeah Onga, 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 yeah Onga, amgura, sué, não é um puximeu I don't stop, sketch me, tru tenho stock Me trabalha, tipo é Cod, mirei Não tenho much, vindo sucesso, não é Cod Estar aqui não é pra tudo, mato rapper, si pé obi To time creme, tipo é fuço, não tem money, just call me Crazy, fuck, I'm all in, sou filho de God No fim de conta, I'm king size rolling Sempre estive sozinho, cada vez estou mais próximo Alguer e juro, é sério, problemas de um tipo Móspite, tipo Life é foda, não vou mentir Só com o tempo e muito leve É que vais poder sentir abusente Antes mandavam-me embora, agora falo Quando estou ausente, foda-me mal Eu fiz o meu, descartaram o quilo que eu senti All of them, I kind of beat me Most of them are hating on me I need money, my money, make a million, make it worth E fiz por mim, I'm not sorry Se eu fui mal, não sei de porquê que eu estava aqui Mas no body, nem quando paguei deram um troco, então Vida não é fácil Ombarapuri-rang-rang-rang-bang-rang-bang-ang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang-rang Obrigado.